Você acha que nunca nada está bom o bastante? Vê a felicidade como algo quase impossível de se conquistar? Pois eu digo a você que ser feliz é uma decisão, uma escolha. Se alegre nas pequenas coisas e descanse seus problemas em Deus. A felicidade está ao alcance de todos e só depende de cada um de nós. A nossa reflexão para o programa de hoje tem por título Seja Feliz. Na incerteza do amanhã, aproveite para ser feliz hoje. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva o mais rápido possível e como que não passe de mágica, mas isso não vai acontecer assim. Achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes, outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas, maravilhosas, com que objetivo? Serem felizes. Serem felizes. E outros? Outros trabalham, trabalham além do normal, buscando o quê? Serem felizes. Uma busca infinda. Anos desperdiçados. Anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance da mão. Nunca o fruto está maduro. Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos. Mas há uma forma melhor de viver a partir do momento em que decidimos ser felizes. Nossa busca pela felicidade chega ao fim. E essa tal felicidade, né? Falamos tanto em felicidade. As pessoas querem ser felizes. E a gente observa que, normalmente, boa parte das pessoas são infelizes. No texto diz que ser feliz também é uma decisão, é uma escolha. Será que é mesmo? Eu me lembro aqui de uma história que, aliás, já contei aqui no programa. Mas não custa repeti-la ou relembrá-la. Dizem que um moço trabalhava numa empresa, tinha um trabalho comum, normal. Não era nenhuma expressão no seu trabalho, apenas fazia lá a sua obrigação. Mas uma coisa intrigava os seus colegas. Todos os dias ele chegava ao trabalho sorrindo, feliz, alegre, para cima, dando bom dia para todo mundo. Enfim, ninguém conseguia vê-lo triste. Sempre alegre, sempre feliz. Incomodados com aquilo, um dia um colega se aproximou dele e disse Aqui, me conta o seu segredo. Ele ficou sem entender e disse, mas qual o segredo? O segredo da sua felicidade. Eu vejo que todos os dias você chega aqui sorrindo, cumprimento a todo mundo. A gente sabe que você está passando também por situações, por problemas. Mas você não se deixa bater pelos problemas. Seu rosto está sempre radiante. Qual que é o seu segredo? E disse, ah, não tem segredo algum. Todas as manhãs quando eu acordo, eu chego diante do espelho e digo para mim mesmo. Olha, você pode hoje escolher de duas uma. Você pode escolher viver esse dia carrancudo, amargo, azedo, de mal com Deus e o mundo. Ou pode escolher ser feliz. Viver o dia feliz. E eu escolho ser feliz. É exatamente isso. É uma escolha que eu faço. Você pode até dizer assim, mas... Será que é tão simples assim? Parece que é muito romântico isso que você está falando, pastor Vanderlei. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que elas são por natureza muito, mas muito ácidas. Muito ranzizas. E não há nada que você faça para elas que mude o humor delas, que mude aquela forma delas serem. Agora, sabe o que a gente percebe também? É que essas pessoas acabam por envelhecer mais rapidamente. E isso tem, inclusive, um respaldo na Bíblia. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Agora, um coração alegre pressupõe a um coração feliz. Não é verdade? Se um coração alegre aformoseia o rosto, um coração triste produz exatamente o contrário. Uma expressão pesada, carrancuda, sabe? E você deve conhecer pessoas assim. E quem sabe até você ouvir está dizendo, eu não conheço uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim. Mas você pode mudar, porque mudar também é uma questão de escolha. Então, faça isso. Não fique buscando a felicidade aqui e ali nas coisas, porque você não vai encontrá-la. Essa felicidade, ela brota é aqui dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Tem pessoas que vão para os shoppings e esperam que indo aos shoppings vão ser mais felizes, porque vão comprar uma roupa bonita. Não, muitas vezes elas vão, compram a roupa bonita, botam a roupa bonita, mas continuam feias por dentro. Por quê? Porque a roupa só muda o exterior, não muda o interior. Então, o melhor, na verdade, é melhorarmos o nosso interior. Porque quando aqui dentro está bom, tudo em volta também fica bom. Tudo, absolutamente tudo. É uma escolha. Faça isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.